Agora, mano, Mastelini, pega essa, pega essa, ó, é a nata da tecnologia. Nunca teve algo tão evoluído, ô, musquete, filho da puta. Nunca teve algo tão evoluído nessa geração. Você tinha um computador e um videogame juntos. A potência é surreal, surreal. Era mecânica, né? Ó, 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 teclado mecânico. Olha isso. É que o lado dele é um mágico. Não, esse é legal. Olha isso. Isso pra dar no longo do irmão, ó. Sai da nossa costa no aspecto. O Magic Computer. Ele é bom. O Magic Computer. 450. Teclado mecânico, mano. 450. Agora nós temos... Quem tinha isso era aí. Digitação. É, porque era. Ó, Ness Nintendinho Malaria Edition. Gosto de lei. Já pegou Malaria, o desgraçado. Caralho, isso passou da Malaria. Umas três vezes eu vi. É pra um, gente. Malaria Edition. Mano, deixa eu ver o que eu pus aqui. Não vou nem falar pra vocês não comprar. 650. Eu acho que tá caro. Tô contando as horas pra ir embora. 470 Super Nintendo. Vai com um raladinho aqui, ó. É um aladinho pirata. Tá branquinho. Ó. Aqui vem... Aquele que queria ser o Super Nintendo. Um Genésio. Sega Genésio. Sega Genésio. Mano, controlando o Genésio. E eu meti aqui um 10 em 1. Caralho. Meti um 10 em 1 aqui, ó. 650. Porra, mano. É um Genesis. Não é Mega Drive, tá? Controle do Genesis e um 10 em 1 original aqui, ó. Ó. Tem aquele Saturno do Sonic bosta. Que tá caro. 2.500. Não vou nem ficar mostrando, perdendo tempo. Deixa ele aí. Agora tem esse aqui, ó. Saturnão Black Edition Teco Toy. Teco Toy. Tá com aquele primeiro controle. Que é aquele maior. e tem um Piratinha junto. Beleza? Teco Toy. 850. 850. Ou... Mil reais eu incluo o Action Replay pra destravar. Boa. Ó. Ui. Eu tenho quatro. Beleza? Vamos lá. Ui japonês. Tá vendo a bandeirinha aqui, ó? É da Malásia. Beleza? É da Malásia. 430. Ui amarelinho. 440. Aqui é só um pedacinho amarelo. Ui branquinho. 450. E o Ui preto. 520. São quatro Uis. Mano, deu trabalho levantar esses Ui aí, viu? Vocês que não compram pra vocês aí. Mano, esse 360 é mó pesado, então eu não vou ficar mostrando muito, não. É um Falcon, que é aquela placa bosta. Beleza? Desbloqueado. 120 gigas. Que é o HDzão aqui, ó. É sem internet. Não tem internet. Beleza? 600 reais. Tem dois jogos bosta aqui, ó. Eu esqueci de mostrar esse aqui. Vai dar trabalho? Vai. É o Boste, mano. Ó. Edição especial. É o Arkham Origins. Beleza? Essa aqui é aquela edição que é o Coringa com as televisões no fundo dele. Vamos começar esse cenário, hein? Ó. Mano, 1.200. Quem tem menos de 40 nem sabe o que é isso aqui. Vocês nem sabem o que é isso aqui. Vocês nem sabem. 650. A caixa é original, mas a tampa já se foi. 650, um telejogo piuco. Isso aqui é piuco, viu? Piuco Ford. Atari! Só tem um controle. O jogo que tá dentro é o MAP... É o MAP? Não, o MAP é o Maurício que tá escrevendo lá. É o Míssel Comando. A caixa tá fodida. E eu vou vender ele a quase preço de luz. 700 reais. Play 2 FET desbloqueado. Desbloqueado. 870. Master System com HDMI e controle sem fio. É mais fraco, mas dá pra rodar um jogo. Teve pouco uso. E aqui vem um desafio pra vocês. Parcelado. 4,5. Ou desafio Pix. 4 mil. Por que apelidaram ele de Master System? Que é tão ruim quanto o Master. O Master é um pouquinho melhor, né? É. Muito melhor. Vai sim. E agora... O melhor videogame de todos os tempos. Não sai um desafio Pix no Mega? Ah, Daniel. Pera aí. Então, ó. Chiboca. 4 mil reais. Caramba. Ou... 3,6 mil no Pix. Nossa Senhora. 3,6 mil no Pix. Joga. Só porque tem mais. Que bom.